Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentado no canal E hoje gurizada pra mais um episódio Da nossa série em busca dos dogs Pra quem não sabe Essa é a série que eu tento pegar o dogs Só que é o dogs Aqui na cesta básica Que não depende da habilidade E sim da nossa sorte É como se fosse um pack opening Do COD aqui Então vamos colocar aqui Vou deixar só o AV A cesta básica Eu vou colocar o Vant de resposta Vocês falaram pra mim não colocar o dogs Daí eu consegui pegar mais um seguido do outro Então eu vou colocar aqui pra dar uma assistência Vamos ver a nossa classe Semana passada Eu não me lembro do que a gente jogou Vamos jogar Descaragar Não me lembro se foi Descaragar Acho que não foi Acho que foi de fauna Não me lembro Galera que me pergunta Como é que eu mudo o streak Cara Tu tem que botar esse perk aqui Cara Engenheiro Que daí tu tá com o engenheiro Tu aperta duas vezes quadrado E ele muda O que vem na cesta básica Então é isso que Eu faço pra mudar Beleza Estoque Estou lá na rua Espero que não esteja saindo aí Porque gravar durante o dia É fudrido Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá time Representa aí Cara Vamos tentar pegar o máximo de carpec de possível Aqui nessa partida A gente tá no streak muito bom Tá vendo bastante coisa boa Então Vamos ver se hoje também Tem um cara lá Matei o primeiro Já foi por causa do teu cara aqui Matei o segundo Tem um cara lá Não vou ter bala Vou matar ele Véi Cadê ele Cadê ele Ah tu acha que vai fugir correndo Caralho Velho Botava um kill pro meu EV Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Nosso time tá matando bem aqui Tem um cara lá Meu Deus Tinha três Tinha três contra um Aí não tem como né Vem Vem cá filho Ai Meu Deus Velho Caralho Cara Já morri três vezes Já Olha só Esse cara tá muito camper Maluco Camperar na cadeia Rapaz Vamos lá Agora eu virei o Rambo aqui Não vou morrer mais Não vou morrer mais Não vou morrer mais Não vou morrer mais O cara aqui Roubou minha kill Tem um cara lá Não tem Vamos subir aqui Aí só mete a carota Mete a carota Boa Pegamos aqui já o primeiro carpack Vou tocar aqui no meio mesmo Se o cara deixar Vou tocar aqui Nossa sabedoria Vamos dar um Hipfire Foda unha aqui Recarrega Vamos dar hipfire de novo Tem um cara Vai atira Atira filho Tem um cara vindo aqui Tá achando que eu sou idiota Né rapaz Tá achando que eu sou idiota Né rapaz Tem um cara ali Vem aí Mata ele Alguém Mata Mata demônio Nem veio aqui no meu carpack Tem muito cara aqui Vai vamos mudar Vant de resposta Sai daqui rapaz Caralho Mudei do vant de resposta Pro vant Já pegamos mais um Vamos ficar aqui no meio Mesmo que tá a putaria toda aqui Vamos até ficar Porque eu preciso de munição Nossa Matei na última bala Vamos soltar o vant de resposta Pra dar nossa assistência Já pegamos em P12 Aqui no meio Só na Lightning Strike Mudamos pra sentinela Era tudo que eu precisava Pra botar aqui no meio agora Vamos lá Tem um vagabundo vindo aqui Cadê o cara véi Cadê o cara véi Não matei nada ainda cara Vamos lá Opa Tem um cara lá desse lado Matei Tem um cara nas minhas costas Ih véi Agora que eu tava me recuperando Já foi dois carpack Até agora não veio nada Vamos lá Vamos buscar o terceiro aqui Ai minha caroça morreu Tem um cara atrás de mim Só que eu tenho esse munição Nossa senhora Que eu matei esse cara Nem eu acredito Véi Eu falei que eu tinha girado o Rambo Véi Só vai virar meu parceiro Vem pra esse lado Ai meu Deus Ai meu Deus Mata não Mata não viado Sai Carrega Não mata não Mata não Peguei Vai solta aqui embaixo mesmo Calma Calma Vamos na calma Vamos mirando de um BR aqui Olha o cara lá Aciona a correria Sai daqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Eu tô sem munição Pra matar eles Se não ia matar eles tudo Vem pegar Vem pegar Vem pegar Morre Ai meu Deus Sai daqui Meu Deus Perdi o carpack de novo Vou pegar Vou pegar Fica virado pra cá Véi Ah Roubou meu carpack de caralho Vai tá bom Bom Grudado Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A ligação do vídeo do canal E deixa um comentário Dessa partida Que foi bem frenética Virei o Rambo ali Ai Matei Vamos pegar final kill Pegar final kill Mete a carosca Mete Deixa eu matar ele Véi Quer ser munição Mata ele Matei Varado Meu Deus Cara Caralho Pensei que ela tinha roubado Minha kill Batei varado Ali Velho Like a boss 28 barra 6 Cara Fiquei bastante sem munição Hoje Olha só Que isso Velho Bom galera É isso Eu vou me despedindo Por aqui Só lembrando que Depois de deixar o like Aparece a forma de compartilhamento Compartilha no facebook E me marca Meu nome é Roger Vigale Se você não tem meu facebook Tá aí na descrição Marca lá pra mim saber Que você está ajudando O meu canalzinho Beleza Então agora sim Vou me despedindo por aqui Galera Valeu Falou Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau